E ae, como você tá? Oi, sou o Eduardo, eu sou o dono do canal Necrosauro E a Camila me chamou pra fazer uma narração desse vídeo Que é um making of de um dos covers dela E eu aceitei, eu aceitei porque... Não porque eu gosto de fazer narrações É porque eu gosto de estragar o vídeo dos outros Vai ser legal Vamos começar Tem um notebook, nesse notebook você conecta essa coisa vermelha Essa coisa vermelha é um Scarlet Solo Pra que ele serve? Bem, você espeta esse coisa no notebook E nele você espeta um microfone Nessa entrada aqui, entrada da XLR E no outro lado você espeta um instrumento como um violão ou um roboé Nesse lado você espeta o headphone e você controla o volume daqui E você também precisa de um headphone vermelho pra combinar E o microfone também precisa ser vermelho porque senão não funciona Nada funciona se as cores não combinarem, ok? É que tem uma toalha, aquelas, que vocês não viram Esse é o oboé, o violão O violão da Camila Eu quis dizer violão Pra começar a gente vai gravar o violão, o piano e a voz E é muito simples, é só gravar Blain, blain, blain Eu sou o violão Blain, blain Depois você grava o piano, mesma coisa Blain, blain, blain Eu sou o piano Blain, blain Depois disso você bota a maquiagem, penteia o cabelo Porque agora vai cantar Você vai estar pra frente da câmera Você vai ter que brilhar Vai ser fama Glamour Vai ter que ser charme Gente, na verdade, por que? Meu nome Não sei se dá pra ver Acho que dá, né? Tô a consertar, tá? Desgravar Você tem que se preparar para soltar a voz Caraca, eu canto muito bem Aí o que acontece? A bateria acaba É sempre assim Sempre vai dar alguma coisa errada Você tem que se preparar para as coisas que dão errado E aí você faz outros takes E ó Você canta por cima Você faz um playback É só pra fazer outros takes Depois disso você chama a sua irmã gêmea Nesse caso é a Carolina Pra fazer outros takes É muito mais fácil você chamar a sua irmã com outra roupa Do que você trocar de roupa O que as pessoas não sabem é que a Camila Ela tem sete irmãs gêmeas E elas vão se alternando Assim, sempre tem uma trabalhando E as outras tirando férias do canal E se você gostou desse vídeo Escreva nos comentários Dizendo se você quer ver outros making-offs Talvez making-offs de outros covers Making-offs de edição de vídeo Que a gente vai ler todos os comentários A Camila vai ler Eu vou estar dormindo E não se esqueça de se inscrever no canal Dar o seu like De seguir nas redes sociais E se você gostou da minha voz Se inscreva no meu canal E é isso galerinha Beijos de unicórnio Com arco-íris de marshmallows Dentro de pôneis É assim que a Camila fala? É, eu acho que sim Tchau Tchau